Bom dia, meu amado irmão e minha amada irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre com você. Que neste dia, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe seus caminhos. E toda a sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você neste dia. E que a graça de Deus esteja sempre presente na sua vida. Eu sou Ney Santos, um servo do Senhor. E venho através deste canal convidar você para formar junto comigo uma grande corrente de fé e oração. Para que Deus possa realizar sua obra em nossas vidas. Você também pode participar da obra de Deus. Compartilhe essa mensagem. E assim estará ajudando mais e mais pessoas a serem alcançadas por Deus e a desfrutarem das bênçãos do Altíssimo. Que nos chegam através do poder da palavra e do poder da oração. Vamos iniciar a nossa manhã com a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou dizendo. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seja esse dia uma dádiva de Deus onde seus caminhos se abrirão e com eles as oportunidades que serão como bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. Abençoando também a sua família e todos aqueles que estiverem caminhando contigo. E que a proteção divina seja uma constante em sua vida. Como disse o salmista que declarou direi do Senhor, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua vereda é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois, que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós tomamos sobre nós as promessas desse salmo. E invocamos também o cuidado, a provisão e a proteção do bom pastor, que pela manhã já junta as suas ovelhas e as conduz, dando direção, amparo e segurança. Sabemos que somos ovelhas do seu pastoreio, querido Jesus. E por isso, eu declaro que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesse momento, se possível, repita comigo esta breve oração, dizendo, Meu Senhor e meu Deus, guarda-me de todo o mal. esconde-me dos meus inimigos. Livra-me das armadilhas. Abre meus olhos para as oportunidades. e dê-me sabedoria para viver cada minuto. Para decidir sobre cada questão. E ajuda-me a vencer os desafios desse dia em nome de Jesus. Crie o hábito de fazer esta oração todos os dias pela manhã ou ao acordar. E se durante a oração alguma pessoa vier à sua mente, envie esta oração para essa pessoa que veio à sua mente e que Deus seja louvado.